e aí galera do youtube beleza a rua e trazendo mais um vídeo aí mais um tutorial de instalação vamos fazer outra instalação nesse jogo aqui ó é novo jogo novo é sempre bom fazer né sebastian loeb rally beleza quem é fã de rally aí vai gostar como aqui está a pasta do jogo estou instalando no windows 10 64 bits está sendo emulado com diamond tool vamos dar dois cliques aqui na iso do jogo a imagem já está montada está aqui quem não tiver da moto instalado não tem problema é só extrair vai entrar nessa página aqui nessa pasta tá esses arquivos vamos dar dois cliques nesse daqui ó setup essa versão é codex a versão aí é codex está muito boa a instalação desse codex vamos escolher aqui a pasta de instalação na minha preferência eu sempre mudo certo vamos clicar nesse botãozinho aqui ó copiar pasta crack já direto precisa ser copiar de novo e vamos dar uma instalar vou aguardar a instalação e daqui a pouco eu volto beleza beleza estamos finalizando aqui a instalação acabou a instalação é só dar play no jogo que aqui não precisa copiar crack já mais nada vamos dar um finish e vou abrir o jogo só para ver as configuração e para mostrar que já está rodando brasil português vídeos vamos ver aqui o que dá para pôr colocar aqui no fundo tá o raio de gráfico tudo no palo tá porra 4g vamos ver se vai eu acho que vai travar essa porra jogar e aí e aí eu estou me concentro não importa quantas corridas você vence quantos rivais você supera sua determinação continua mesmo é um diálogo com a pista as trepidações as vibrações Forçando-a até o seu limite, tentando entender se você consegue ir além Palavras como campeão ou lenda perdem seu significado se não houver o desejo de atingir novas metas É por isso que quando cruza a linha de chegada, você já sabe qual será seu próximo desafio Encontre um piloto novato, dos bons, que esteja pronto para superar todos os desafios e ir além dos seus próprios limites Ó, tudo de português aí, aí sim, hein? Vamos ver como é que é os grafos, pelo menos os grafos devem ser bons, hein? Vamos ver o que tem aqui Tá, e como é que vem para jogar nessa porra? Aqui é só para colocar aqui, tá, no capacete e tal Ei, mano, essa porra não dá para jogar offline não, é? Ah, parece que tá essa porra sai, cara da puta Montar a sede de sua equipe em uma velha pedreira foi uma ótima ideia Aqui você tem tudo o que precisa para testar seus carros e preparar... Tá, para cortar Carros de rali podem ser bem exigentes Primeiro, vamos ver como estão os seus fundamentos Dirija até o ponto indicado Nossa, caramba Os gatos do carro é bom, mano, não é? Caramba, vai dominar só um bagulho Só isso, caramba, cara, sério Então é isso aí, galera Gostou desse seu likezinho aí? Não se esqueça de se inscrever no canal E eu fui! Mais um tutorialzinho aí rodando, jogo da hora, hein? Falou!